E olha, agora eu vou direto na redação com o Fernando, que ele vai trazer uma novidade especial. Fernando, o que aconteceu mesmo aí na Academia Brasileira de Letras? É isso mesmo, Daiane, de volta aqui para falar sobre essa notícia que é importante, repercutiu bastante positivamente no mundo ambiental. É o Ailton Krenak, escritor indígena e ativista ambiental. Ele foi eleito ontem para ocupar uma das vagas na Academia Brasileira de Letras. Ele vai ocupar a cadeira de número 5 e recebeu 23 votos para ocupar esta honraria. Ele nasceu em 1953, é de Minas Gerais, então ele foi escolhido aí para ocupar a cadeira de número 5 da Academia Brasileira de Letras. Ailton Krenak, ele foi, houve uma repercussão bastante positiva, Daiane, porque nesses momentos últimos agora, nos últimos anos, o mundo inteiro está discutindo as questões ambientais, as questões dos povos originários. Então, você ter um ativista ambiental, alguém que entende dessa área, num espaço tão nobre quanto a Academia Brasileira de Letras, repercutiu bastante positivamente, Daiane. Olha, Fernando, e com esse aquecimento global, então, aí que fica importante mesmo, né? Porque a gente sente na pele, literalmente, todas as dificuldades desse maus-tratos ao meio ambiente, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente viu semana passada aquela onda de calor que atingiu o Brasil, atingiu aqui o nosso estado, né, Daiane? E não só esses momentos de onda de calor, como a gente está vendo, por exemplo, o ciclone no Rio Grande do Sul, essa seca devastadora no Amazonas, que é uma seca sem precedentes, enfim, tantas situações terríveis que estão acontecendo no meio ambiente, e a gente vê também a preocupação do Papa Francisco com essas questões ambientais. Então, isso também faz todo o sentido de ter um ativista ambiental em um espaço tão nobre, que é mais um espaço que, com certeza, vai trazer visibilidade para a causa ambiental. Qual que é o nome dele, Fernando? Ailton Krenak. O nosso parabéns para ele, né? Com certeza, sem dúvida. Fernando, muito obrigada, viu? Obrigado, Daiane.